Seja bem-vindo a mais uma aula de Física. Aqui é o professor Mauro Miguel e hoje nós veremos eletromagnetismo. Mas antes de entrar na aula de hoje, quero-lhe mostrar como que o livro gatilho de Física está organizado. Ok, esse é o livro gatilho de Física. Já que o tema de hoje é eletromagnetismo, vamos ver esse tópico. Está aqui. Então, primeiro eu apresento aqui uma explicação simples, concisa e aqui apresento uma ilustração para que você possa perceber, aumentar a sua compreensão. Coloco uma fórmula e aqui tem um exemplo e aqui a sua resolução. Como pode ver, passo a passo, tudo mais, o tratamento matemático eu considerei aqui. E para os demais tópicos tem também a mesma linha de organização. E caso a gente tenha uma dedução, ela também está aqui. Então, é assim, né? Primeiro é matéria, figura, deduções aqui, exemplo. E no final de cada capítulo tem aqui exercícios para você colocar em prova os produtos que tenha estudado aqui em cima. Ok, agora vamos resolver os exercícios para os exemplos que estão aqui neste livro no nosso PowerPoint. Ok, o primeiro exemplo diz o seguinte. Que uma carga elétrica de menos 3 microcolômbios desloca-se com a velocidade de V igual a 4.10.2 ms, formando um ângulo de 30 graus com o vetor campo magnético B de 0.05.10.2 tesla. Determina o valor da força. Ok, nós sabemos que quando temos uma carga que move-se em uma região com um campo magnético B com a velocidade de V, é assim como achamos a força magnética. Então, isso será igual, nesse caso, módulo de Q, como é módulo, será que é positivo? Então, será 3.10 expoente menos 6, vezes a velocidade, que é 4.10 expoente 2, vezes aqui, o B, que é 5.10 expoente menos 2. Então, daqui, esse 10 expoente 2, com esse 10 expoente menos 2, sai. Ah, aqui faltou o seno do ângulo. Como é 30 graus, será 1 sobre 2. Multiplicamos esse 3 com esse 5, isso será, nesse caso, 15, vezes esse 2, dividido por, esse 4, dividido por esse 2, será 2 aqui. 10 expoente menos 6, multiplicando o 15 e o 2, teremos 30, 10 expoente menos 6, isso que será 3, 10 expoente menos 5 N, como trata-se de força. Segundo exemplo, um condutor reto de comprimento L, igual a 50 cm, é percurrido por uma corrente de intensidade I, igual a 2A. O condutor está totalmente imerso em um campo magnético uniforme, de intensidade B, igual a 2, vezes a expoente menos 3 T, e forma com a direção do campo um ângulo de 30 graus, determina a intensidade da força magnética. Como aqui trata-se de um exercício que envolve um condutor, sabemos que a força magnética é igual a B, que será B vezes I, vezes aqui, o L. Ok, continuando. Então, B é 2, vezes 10 expoente menos 3, vezes o I, que é 2, vezes o L, que é 50 cm, que é 50 vezes 10 aqui, ao expoente menos 2, de cm por metro, vezes 1 sobre 2, que é o seno do ângulo. Esse 2 sai com esse 1 sobre 2. Multiplicando esse 2 com 50 dá 100, que é 10 expoente 2. Aqui vamos manter 10 expoente menos 3, vamos manter. Isso para fazer, mas para simplificar o nosso cálculo. Então, simplificamos esses 2, teremos aqui 1, 10 expoente menos 3 N, ou simplesmente 1 mili-N. Vamos continuar. Outro exemplo é o seguinte. Um próton é lançado pelo orifício A de um anteparo com velocidade de 7,5 e 10,5 ms por segundo e perpendicularmente ao campo magnético uniforme, conforme a figura, de intensidade B igual a 0,5 tesla. Esta é a relação massa-carga do próton, que é 10 expoente menos 8 kg por colômbio. Determine o raio da trajetória. Daí, mas aqui essa figura tem essa carga que é lançada dentro dessa região com o campo magnético. Essa carga, anteriormente, tinha uma trajetória retilínea. No entanto, quando ela entra nessa região com a carga, aliás, com o campo magnético, a trajetória para, ou muda de retilínea para circular. É por isso que nós podemos aqui achar o raio R. E para quantificar esse raio, temos que igualar essas forças. Nesse caso, vamos igualar a força magnética à força centrípeta. E aqui, a força magnética, como aqui temos uma carga, então será a carga vezes a velocidade vezes o campo, vai ser igual à força centrípeta, que é a massa, vezes a velocidade ao quadrado, aqui, a dividir por raio. Simplificamos essa velocidade com esse 2, nesse caso, é de segunda velocidade, e por fim, teremos que raio vai ser igual à massa vezes a velocidade, a dividir aqui pela carga vezes B. Em muitos livros, às vezes, colocam essa forma final, mas eu gosto sempre de deduzir, assim não comete-se nenhum erro. De acordo com o iniciado, dizem que a relação massa-carga é 10 expoente menos 8 kg por colômbio. Ou seja, se encontrar nesse exercício, o quociente massa-carga substitua por 10 expoente menos 8. Quer dizer que aqui, onde temos a massa sobre a carga, vamos substituir por 10 expoente menos 8. Então, teremos assim, que raio será igual à massa sobre carga, é 10 expoente menos 8, vezes a velocidade, que é 7,5, vezes 10 expoente 5 positivo, aqui, a dividir pelo campo, que é 0,5, ou seja, 0,5. Continuando aqui, teremos 7,5, isso que é 75, vezes 10 expoente menos 1, vezes menos 8, mais 5, 10 expoente menos 3, a dividir aqui, por 7,5, que é 5, vezes 10, aqui, ao expoente menos 1. Esses dois saem, aqui nós teremos 15, e aqui, 10 expoente menos 3 metros, ou simplesmente, o raio vai ser igual a 15, aqui, milímetro, né? O mili é de 10 expoente menos 3. E para finalizar, eu trouxe aqui um exercício da OEM, para fecharmos em grande. Um condutor de comprimento L igual a 0,4 metros é percurrido por uma corrente I igual a 5A e mergulhado num campo B igual a 10.3 vezes 3 teslas, fazendo um ângulo de 60 graus com a direção do campo. Qual é, em quilo Newton, a indústria da força magnética que atua sobre o condutor? Então, como este é mais um exercício sobre o condutor, vamos a usar a expressão do Bill. Continuando, B é 10 expoente 3, raiz de 3 aqui, vezes o I, que vale 5, vezes o L, que é 0,4, ou seja, 4 vezes 10 expoente I, menos 1, vezes 100 do ângulo, como é 60 graus, será raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, nós vamos manter este 5, está aqui, vezes 10.3, 10 expoente menos 1, dá 10 expoente 2. aqui, temos 4 a dividir por esse 2, teremos aqui 2, 10 de 3 ao quadrado, está aqui, então, esse quadrado sai com esse índice, teremos aqui 5 vezes 2, dá 10, isso aos põe, 10 expoente 1, com as 10 expoente 2, dá 10 expoente 3, ok, esse 3 vem por aqui, esses 2 geram 10, aos põe 1, com esse 2, 10 aqui, aos põe de 3, ou seja, dá 3, esse 10 expoente 3, vira aquilo, e como é força, Newton, logo, esta é a opção correta. E para adquirir este livro na íntegra, é só contactar o número que está a ver aqui. Tchau, e até o nosso próximo vídeo. Tchau,